Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com caras de abortadas Pras pessoas já uma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz Mas não ilumina suas minicertezas Vive contando dinheiro E não muda quando é lua cheia Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Por piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Por piedade Lhes de grandeza e um pouco de coragem Quero cantar só pras pessoas fracas Que tão no mundo e perderam a viagem Quero cantar os blues Quero cantar os blues Com o pastor e o bumbum na praça Vamos pedir piedade Pois há um incêndio Sob a chuva rala Somos iguais em desgraça Vamos cantar os blues Vamos cantar os blues Vamos pedir piedade Senhor piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Senhor piedade Lhes de grandeza e um pouco de coragem É Música Pra quem não sabe amar Fique esperando alguém que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lantada Vamos pedir piedade, senhor piedade Pra essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade, senhor piedade Lhes dê um pouco de coragem Lhes dê um pouco de coragem Lhes dê grandeza e um pouco de coragem Lhes dê um pouco de coragem